É, inclusive, esse projeto que o engenheiro João vai abrir aí, eu conheço. Essa casa, ela já foi... Inclusive, é uma casa que está em um condomínio de médio... É uma casa de médio padrão. Inclusive, nós trouxemos... Tá conseguindo ver? Aqui, ó. Pode mexer, João. Tá aberto aqui. Ah, beleza. Então, esse aqui é o projeto em DWG, né? Essa obra já foi executada, né? Já, a família já está lá morando, já tem, acho que, um ano mais ou menos, né? Tem quatro anos, João. Quatro anos, quatro anos. Quatro anos já que eles moram lá. Então, é um projetinho bacana. A gente tem muito vão aberto aqui, ó. A gente tem a questão da escada pisada que a gente vai estar fazendo. Tem esse vão bacana para a gente trabalhar. A gente tem fundação de divisa aqui, pergolado. É um projetinho bem estruturado com isso. Essa garagem na frente é um vão considerado também, hein, João? É, seis metros, ó. É, seis metros. Olha, então você aqui, ó. Você vai ter vão aqui de seis metros para calcular. É, o de trás, eu acho que dá sete metros e pouquinho também. Quase oito metros. Olha lá, sete e setenta. Olha que bacana. Aqui, a gente já tem até o 3D do curso. Ó, é isso. É isso que nós vamos trazer aqui para vocês no curso. Ó, a garagem na frente, né? Olha, mostra a viga de seis metros lá, João. A viga na frente, seis metros aí, olha só. Seis metros aqui, ó. Sim. A gente tem viga de transição, ó. Pilar nascendo em viga. Olha, outro diferencial. Pilar nascendo em viga. Como é que você calcula uma viga aí para um pilar, um baita de uma carga nascendo nessa viga? É uma carga pontual na viga. É um projeto bem elaborado, né? Um projeto que foi pensado com carinho para trazer as dificuldades do dia a dia, né? De um projetista para passar esse conhecimento para o pessoal, tá? É um projeto, como eu falei para você, é um projeto de uma casa de médio padrão que está, que foi construído num condomínio de médio a alto padrão. Não é casinha popular aí, pessoal, tá? Não é... é um projeto de médio padrão. Vou interromper aqui. Saiu... Sim, está nós aqui. Então é isso, João. É, então, é um projeto bem elaborado, né? A gente estudou, a gente escolheu esse projeto pelas dificuldades inicial, né? Então o pessoal já vai sair com uma bagagem a mais do que os outros oferecem, né? Além de... João, mostra um pouquinho mais do 3D lá, João. Só mostra um pouquinho das fundações, dos blocos para eles, por favor. Tá, deixa eu compartilhar aqui. É legal porque aí o pessoal tem uma dimensão legal, assim. Opa, vou adicionar até aqui, ó. Isso, mostra um pouco mais as fundações, os blocos ali, tudo isso. É, então, aqui eu vou trabalhar com o pessoal, os blocos, estaca e também com estaca de fundação de divisa. Sim, sim. Seria essas duas estacas e com bloco e estaca. Sim. No caso, uma sapata, né, João? Isso, uma sapata de fundação de divisa. Aqui a gente tem a divisa do vizinho. Isso. O pessoal costuma usar muito aí como estaca e bloco de fundação chamado estaca, né? É, na verdade, existem sapatas com estacas, eu até trouxe para o canal isso aí, mas é um conceito que não é muito usual, não. É blocos com estacas. Isso, aqui a gente tem um bloquinho de três estacas. Isso é tudo com configuração da sondagem, tá? A gente vai pegar a sondagem do terreno, vai estar lançando para configurar a fundação, tá? Essa configuração aqui ainda não foi rodada. Esse é o projeto do curso que a gente está fazendo as etapas e depois a gente vai estar lançando a configuração do estudo do solo no programa para estar rodando a parte de fundação. É, aí que nem o dinheiro João falou, nós vamos pegar, ensinar você ali, desde o projeto da arquitetura, lançar a arquitetura no Eberic. O Eberic, inclusive, você consegue baixar a versão demonstrativa. Isso, vai ter um vídeo ensinando, baixar o Eberic pelo site da AutoQI, tá? A gente, eu estou montando um vídeozinho para ensinar o pessoal. Legal, ensinar o pessoal como baixar a versão demonstrativa para você poder usar. Isso, isso. Você que ainda não tem a versão, né? Você que ainda não tem, que não assumiu. A versão paga, né? Isso, a versão paga, você tem a versão demonstrativa, claro. Não vai usar programa pirata, tá, pessoal? Não, faça isso. Você vai comprar a versão paga no primeiro momento, se você ainda não tem, está no início, pode usar a versão demonstrativa do Eberic no AutoQI. Isso, para fazer o curso, a versão demonstrativa é o suficiente, tá? A pessoa já vai ter condição de fazer todo o projeto, a única diferença é que ela não vai conseguir salvar o projeto e exportar as pranchas, né? Porque é um software demonstrativo. Só que, a partir do momento que ela começar a divulgar, fazer o trabalho, conseguir captar algum cliente, o primeiro projetinho ela já paga o software, tranquilo. Tá ótimo, João. Então, para vocês perceberem, é isso que nós vamos oferecer para vocês aqui desde o primeiro, desde o início, aí do lançamento. Primeiramente, como baixar ali no site da AutoQI, a versão demonstrativa do Eberic. Aí você vai lançar a estrutura de arquitetura. Depois, aí é a hora de dimensionar as fundações. Tem o relatório de sondagem. Relatório de sondagem, a gente vai fazer a importação para dentro do software da arquitetura, vai fazer todo o passo a passo, o lançamento da estrutura. Aqui a gente vai estar estudando os deslocamentos, o momento, tudo, eu vou estar ensinando para vocês, tá? Isso aqui é o mais importante da parte do curso, tá? A leitura e entender o que o software está te oferecendo aqui nesses gráficos. Aqui a gente consegue ter todas as reações, tá? Vou colocar aqui uns momentos só para o pessoal ver como é que fica, né? Olha, os momentos que a gente tanto fala, né? Momento positivo, negativo. Olha lá, ó. Momentos em positivo, negativo no pilar. É isso aqui que o pessoal tem que entender, que é a parte mais importante, é saber, entender o que o software está te oferecendo, entendeu? Exatamente. Através disso aqui a gente consegue moldar de melhor forma possível para... Aproxima um pouco mais... Tanto para a economia quanto para a segurança. Aproxima a viga do fundo ali, isso aí, Jair, ó. Olha que baita momento positivo ali, ó. Ficou bacana, né? Bonitinho, né? Mato positivo, negativo ali próximo ao pilar. Pilar, está dando um momento bacana aqui também no pilar. Isso faz com que o pilar fique um pouco mais carregado, né? Toda a concepção de pilares, né? A inércia de pilares. Ah, o pilar fica para cá, o pilar fica para lá. Tudo isso o curso vai mostrar também. Isso. Com isso aqui a gente consegue entender bem o que o projeto está... As dificuldades do projeto, né? E a gente consegue atacar nessas dificuldades para fazer o projeto econômico e com segurança do cliente, tá? Perfeito. Que é os dois fatores principais hoje em dia, né? Não, está perfeito. Aqui o Eberic também, o pessoal, quando a gente faz o lançamento de estrutura, o Eberic, acho que tem uns dois anos para cá, liberou o 3D da armadura, tá? Olha que bacana, hein? Consegue verificar as armaduras em 3D, ó. Tudo isso aí você vai aprendendo no nosso curso. Isso. Aqui não está finalizado o projeto, tá? A gente vai finalizar durante o curso. É só um demonstrativo do que o Eberic pode fornecer para o engenheiro e para o cliente, né? Ao arranque, os bloquinhos... É diferenciado, né, João? É difícil ter um erro com um programa desse, né? Acontece os erros com o pessoal que não tem a capacidade para... A experiência. Isso, a capacidade e a experiência para fazer um projetinho, porque você tem toda a base do Eberic disponível, né? Tem 3D, tem os gráficos, tem os relatórios que você consegue puxar. Então, o software fornece várias ferramentas para que você consiga desenvolver o melhor projeto possível, entendeu? Olha que bacana. É perfeito, né, João? Bacana. Eu vou fechar aqui e vou abrir a tela aqui. Voltou? Beleza, está aqui, tranquilo. Está nós aqui. Então, é isso, João. Você quer abrir mais alguma coisa? Acho que está bem explicado para o pessoal, né? Ah, deixa eu só mostrar aqui o 3D do Alphaville. Ah, tá. Aquele do projetão grandão lá. Só para o pessoal ver como é que ficou. Aquele lá, daquela viga, né? Daquela viga lá que você viu aqui, ó. Do 3D. Sem falar que o balanço que a gente tem na parte de cima também, né? É, a gente fala no de baixo, mas o de cima também foi outra pândega, né, João? É, ó, a viga saindo de trás, né? Vencer para poder vencer esse balanço todo aqui, ó. E sem falar que a altura lá estava limitada pela arquitetura, né? Pode ver que a viga é um pouco menor. Parece que não, né, João? Mas esse de cima foi mais, para o pessoal executar, foi mais complicado do que o de baixo, hein? Foi. Porque a execução aqui teve que fazer todo o escoramento, depois tirou, depois a gente fez o escoramento de novo para poder escorar essa lajinha, né? É, a gente fez tudo o acompanhamento, a flecha, ele trabalha um pouquinho. Olha a questão da viga que tem o pilar, né? É. Aqui, né? Sim, exatamente. O pilar está aqui. É. Colocaram o pilar aí, né, João? Isso, a viga está sem pilar aqui. Essa é uma história boa lá, quem tem a curiosidade vai lá no canal, que tem lá bastante sobre essa, sobre a colocação do pilar que nós não gostamos, né, João? Isso, olha aqui o balancinho também. Livre de 10 metros. É, e aqui está sem pilar ainda, né? Vai ficar sem pilar, só para... Olha o balancinho aqui, olha. Perfeito. Os dois lados. E a escada. É um projeto sensacional, né, João? Ah, muito bacana, ficou finalizado, olha, a escadinha. Esse comprimento aqui que foi complicado vencer, viu? Por causa da altura da escada. Sim. A altura acabada da escada. É, aquela escada que vocês viram também. Bem, é isso aqui que eu ia mostrar, né? É isso que você vai aprender no nosso curso. Deixa eu fechar aqui. Voltou, né? Voltou. Então, perfeito. Então, o que a gente queria deixar para vocês aqui? Esse aqui é o primeiro vídeo de apresentação, né? Como eu disse para vocês, agora realmente já o João está finalizando a gravação de toda a... Rodar todos os vídeos. Nós estamos aqui hoje praticamente... Hoje é... Nós estamos na semana aí do... No meio do meio de maio. Quero ver se no máximo, na última semana ou na primeira semana de junho, eu vou estar lançando para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Pelo menos um dia antes, a gente vai fazer uma live. Uma live. Então, você que quer participar, já quer fazer um pré-cadastro, nos comentários aqui embaixo do vídeo, já deixa o seu e-mail. Deixa o seu e-mail para que eu possa já criar uma lista, porque provavelmente a nossa live, ela vai ser uma live privada, para aqueles que se candidatarem. Depois ele vai ficar lá público. Mas a gente quer, primeiramente, cadastrar os engenheiros, os estudantes que queiram fazer o curso, já de imediato. Então, para isso, deixa o seu e-mail aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu e-mail, que a gente passa o e-mail para vocês, já, para passar o link da nossa última live, que praticamente é o lançamento do curso. Que estourando, pessoal, estourando, primeira semana de junho será lançado. Vai, vai, vai estar finalizado. A gente vai fazer a apresentação já do projeto finalizado nessa live, tá? Isso. Para daí... Aí a gente entra mais em detalhe no projeto, nessa live. Exatamente. Então é isso, pessoal. Pode aguardar. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo aí. Passa para os engenheiros aí realmente participarem. Tenho certeza que vai ser um curso extremamente útil. E depois desse, nós vamos fazer um... Nós vamos aguardar também. Nós vamos ter um curso de... Vamos ensinar você a ter um curso de reforço estrutural. Tem outros que, por enquanto, nós vamos manter em sigilo, né, João? Isso. É um fim de sigilo aí para a gente manter. Mas você pode ter certeza que nós vamos montar uma plataforma aqui de cursos estruturais. E outra, hein? Tem o engenheiro Caio que em breve vai chegar também aqui. Surpresa para você. Tenho certeza que você vai ter uma gama aí. Nós vamos capacitar. Eu, engenheiro João, depois o engenheiro Caio, vamos capacitar vocês aí com relação aos projetos de estrutura de concreto armado e também estrutura metálica. Beleza, João? É isso, João? Beleza. Maravilha. Pode dar os agradecimentos finais aí para a gente finalizar. Valeu, viu, pessoal? Vamos... Deixa o e-mail aí com... Nos comentários. Porque na live a gente vai passar um bônus aí para vocês, tá? Para quem deixar o e-mail aqui, no dia da live a gente vai passar um bônus especial aí para vocês, viu? Perfeito, ó. Então não pede tempo não. Já vai aqui, deixa o e-mail, que aí eu vou criar uma lista, vou passar para você, né? E aí a gente, no dia da live, essa live praticamente, ela vai ser somente para aqueles que deixarem o e-mail. Ela vai ser uma live privada para quem deixar o e-mail para os engenheiros, para os estudantes. Mas os construtores, não sei que muitos construtores podem estar assistindo um vídeo aqui, mas o construtor realmente não é a atribuição, né? Realmente aqui o curso vai ser voltado para estudantes de engenharia, né? E também... Engenheiro recém-formado, né? Engenheiro recém-formado, com mais e menos experiência. Então o curso vai ser voltado para isso. Os construtores podem aprender aqui, não tem problema nenhum não, né, João? Isso. Lembrando que no dia da live, se o pessoal deixar o e-mail aqui, a live vai ser mais fechada, a gente pode estar tirando algumas dúvidas sobre projeto estrutural também em cima do nosso curso, viu? Exatamente. A gente vai... Vocês vão poder aqui, porque esse vídeo aqui, pessoal, ele foi gravado, correto? Ele foi gravado. O próximo que nós fizermos, e esse vai ser ao vivo, e aí você pode perguntar aqui, tá? Então, no finalzinho aí, de maio, comecinho de junho, a gente vai fazer uma live somente para aqueles que deixarem o e-mail, e aí a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês aí que precisam, estudantes e engenheiros. Beleza? Tá bom. Pessoal, Engenheiro João, obrigado mais uma vez aí. Obrigadão pela participação. A gente está sempre junto. A gente está sempre junto. Opa, estamos juntos. O João é a... O estresse sou eu e o João é a paz, por isso que dá certo. Maravilha, obrigado, viu, pessoal? Estamos juntos, pessoal. Grande abraço a todos aí, mas não esquece, compartilha esse vídeo aí para os engenheiros, divulga. O nosso curso, ele vai ser um diferencial. Você pode ter certeza que isso que eu trago aqui, essa transparência que eu trago no canal, você já me conhece aqui, e isso que nós vamos colocar, ensinar e capacitar você, capacitar você a realizar projetos aí, projetos com segurança, para atender e poder oferecer o melhor para o seu cliente. Pessoal, muito obrigado a todos, ok? Fiquem todos com Deus. Um bom restante de semana. Tamo junto, hein? Um abraço. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau.